Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um doce de leite super fácil para comer com a criançada nesse São João. Para começar vamos usar uma panela de pressão, como vocês estão vendo aí. Apertamos a ponta do cabo e levantamos essa haste. Depois é só abrir a panela normalmente. Vamos adicionar água. Essa água tem que ser suficiente para cobrir as latas de leite condensado que vamos colocar em seguida. E então é só colocar o leite condensado. Agora é só levar para o fogo. Depois que ela pegar pressão, nós vamos contar 40 minutos aproximadamente. Quanto mais tempo ficar, mais escuro vai ser o doce de leite. Enquanto a gente espera, vamos usar papéis coloridos. E vamos recortar essas bandeirinhas duplas, como vocês estão vendo aí. Olha só. Pegamos também fio de sisal. Passamos cola no meio da bandeirinha e colamos ela no fio, do jeito que vocês estão vendo aí. Depois é só colar uma do ladinho da outra, assim ó. Depois do doce de leite pronto e frio, nós vamos abrir a lata. Esse daí eu deixei 45 minutos e ficou super escurinho do jeito que eu gosto, gente. Escolhemos um potinho como esse daí. E passamos o doce de leite da lata para o pote. Ele fica assim meio durinho, mas conforme você for manuseando, ele vai amolecendo e ficando super cremoso. Daí é só tampar e vamos para a decoração. Aqui eu vou usar um guardanapo vermelho, mas você pode usar o que você quiser até um pedacinho de tecido. A gente dobra desse jeito e agora vamos amarrar as nossas bandeirinhas assim. E tá pronto, gente. Olha só que gracinha que fica. Pega a sua colher, chama a criançada e vambora comer essa delícia. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam.